Como é o nome disso aqui? É... Não tem dia a hoje. Meus amores, tudo bom com vocês? Estou iniciando outro vídeo e no vídeo de hoje eu trago esta pessoa, né? Mas hoje ele vai tentar fazer um make em mim, né? Vamos ver como é que vai sair essa make. Quero... Quero ver, viu, menino? Não sei não. Eu não vou dizer nada, só algumas coisas. Porque também, né, ele não sabe de nada. Mas é isso, minha gente. Bora ver no que vai dar, né? Então fica até o final e confira a palhaçada. Como é o nome disso aqui? É... Proteína de arroz. Proteína de arroz, irmão? É o Prime. Ah, tá. Tá, então... Tá, então passa. É nessas áreas aqui, ó. Pra que serve o Prime? Prime? Pra coberta, eu não acho. Tô só, amor. Tá bom, menino. Eu tô... Não, é quase. Tá mal mesmo, meu filho. Ah, tá bom. Obrigada. Um monte que ele passou, misericórdia. Dá pra ficar pra cá, ó. Hoje a minha maquiagem já falei, ó. Passa na testa, no queixo. Por aí, deixa eu pegar um pouquinho. Testa é grande, tem que pegar bem muito. Eu sei que não é que cobre, não. Eu sei, amor. Olha a minha sobrancelha, que já tá feita. Olha a minha sobrancelha. Relacionou com a mão? Ainda, né? Qual a base você tá usando? Tô usando a base da HD. Sim, Pro HD o quê? Isso, Pro HD. Pro HD Labelle. Isso, Labelle. Essa aqui, gente, ó. Inclusive, tenho que trazer a resenha pra vocês dessa base, que é muito top, pessoal, viu? e barata. Boa e barata. Então vamos lá, né? Sim, com aplicadorzinho. Não bota muito mais, não. Pelo amor de Deus. Mas também não bota pouco. Gostinho, que é boa e bacana. Eita, já acha. Não tá bom, vai acabar mesmo, passa. Nariz muito, né, boa. Pissão, ó. Você vai passar o meu pissão de pô, amor? Aí esse pissão aqui, amor, ó. Pera aí, ainda. Pissão, esse aqui. Pissão o quê, amor? É esse. O quê? Língua de gato. Vai ser espalhado, deixa um pouco de outro. Minha sobrancelha. Cuidado nos meus cabelos, cuidado na minha sobrancelha. Tem jeito, menina. Não tem jeito. Olha, você só vai ensinar aqui. Ah, não se faz assim, ó. Assim, porque essa ponta aqui aspecta a cara da gente. Ah, você me explicou? Ah, tá bom. Eu achei que... Minha sobrancelha... É, então acho que não tem muito, hein? Nossa, o povo não tá vendo, não, velho? Acabou, você mostra pra isso, não que tá. Tá vendo o negócio no meu nariz. Tá pensando no seu olho. Amor, já lhe disse, né? Isso aqui é as prendas, mas assim, ó. Não tem jeito. Então tem que ir assim direto. Amor, agora... Tá bom, ó. Tá bom a base? Tem certeza? Não, agora você vem com a espludinha, ó, pra dar acabamento final. Não, tá, pode passar esse aqui que eu fiz aí. Ah, tá certo. Tá, pode passar esse aqui. Já tá dando outro pigmentação aqui. Ó, já mudou. Você já ficou mais bonita. Aí foi. Gente, pense na base top, viu? Bora. Pra segurar a base. Tem certeza que serve pra segurar a base? Não sei. Se quiser, por aqui. Eu não me expliquei, não. Corretivo. Corretivo, bota. Pra clarear. Onde que clareia? Deixa eu ver. Esse corretivo é de qual marca? Que é da... Ruby Rose. Ruby Rose, muito bom. Não é de baixo pra cima, é de cima pra baixo. Não sei, é por causa que eu tô ao contrário. Ah. Entendeu? Uhum. Aí faz mistura. Não precisa passar muito, não, viu? Não, vai falar triângulo. Não, eu não aprendi. Camara Maria. Olha, eu te luféu triângulo. Bora. Amor, é corretivo. Não é longe não, viu? Ah, não é. Então, aquele lá que faz o... Sabe, meu, com que camara Maria? Foi. É por causa que eu gosto. Então, desse lado aqui, eu faço assim, né? Você não vai me maquiando, né? Não vai me maquiando, né? Ah, vai ver se cobre ali. Acabou a porta aqui, né? Pera aí. Pera aí, Oxi. Ó, tô com aqui. Pô com aqui. Com que que a gente apaga isso? Com o corte, viu? O que usa a borrachinha ou o pincel? O que isso aí? Borrachinha. Borrachinha. É a borrachinha mesmo que a gente usa. Ou usa essa? Não, é aquela mesmo, menorzinha. É, porque isso aí. Como é que a gente faz? Espalha o corretivo. O corretivo é pra clarear, né? Ah, então tá bom. Mas na testa... Meu Deus! Tá, vou. Deixa eu fazer meu jeito. Tava indo bem, viu? Chegou aqui, você cagou. Esse vídeo vai prestar, não é? Vai sim, já tá prestando. Relaxa. Calma. Tô parecendo palhaço. Calma. Depois vou marcar, vou ser inventado, tá bom. Eu já sentado. E agora o quê? Ponte é vermelho. Não, olha. Arrasou, viu? Só faltou mesmo isso. Cadê? Pó. Não tem o nome de pó. Não tem, amor. Pó ou banana? Ele é licomaca. Ele é da Miss Lari. Cosméticos. Acho que não tá acabando. Tá na sua corretiva. Descer lá o corretivo que você bota. Não pode tá pouco, depois você espalha com o pincel. Tá, tá bom. Mas não tá um pouco. Pó ou banana? Isso é pra hidratar a pele. Você disse que não ia prestar. Eu quero o final pra você ver como eu vou prestar. Não, já tá prestando. Tá lindo? Tá preciso mesmo do narizinho vermelho. Vou passar aí essa mesa. Pó. Agora eu uso esse pincel. Meio que básico pro dia a dia. Tudo bom. Se quiser, contrata. E tá bom, minha gente? Bora. O que mais agora? Agora eu vou usar o blush. Por que eu pra do blush? Por que você pega? O que mais é essa daí? É da Mulheres e Crimes. Mulheres e Crimes? Bassurra Super Amorosa. E embaixo é o que? Luísa. Luísa. Vai Luísa. 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 Como que é isso não? Ah, só vocês que interessam. Agora eu vou usar esse blush. Tá bonita. Uhum. Uzi tão. Luísa. Luísa. Esse aqui pra dar uma segura, né? Como o nome tá aí? Vamos lá. Esse aqui... É... Esqueci. Tu esqueceu, amor. Se você tá vendo. Bruma, amor. Bruma fixadora. Isso. Esse aqui é o Bruma fixadora. Uhum. Chacoalhante. Ela tem que agitar, né? É. Pera. E assim não é pouco, tá bom? Ah, tá lindo. Esse estraga. Bonito, bonito. O que mais agora? Agora vamos... Deixa eu ver qual vamos fazer. Agora eu acho que eu vou desenhar seus olhos. Desenhar meus olhos. É esse aqui que a gente usa? Uhum. É da pigmentação. Todas as coisas... Aí é iluminador. Todas as coisas aí são suaves, amor. Não diga assim, mas... Deixa eu dar uma olhada pra onde eu vi uma combina, hein? Fecha os olhos. Não diga assim. Fique quietinho. Deixa eu dar uma olhada. A gente não ficou mais alto. Não sei se... Já tá vindo, não. Relaxa, já tá vindo. Não. Agora a gente vai fazer... Cadê? O que é que é isso aqui? Leia. É isso mesmo que eu preciso. Aqui é um super roxo. É uma máscara, super máscara. Máscara? O que é que eu faço a máscara? Não sei isso, mas eu não tô querendo os selhos. Eu quero lápis. Pra que lápis? Pra fazer aquele... Delineado? Isso. Ah. Isso aí faz aonde? No olho. Ah. Onde você aprendeu isso? Nas globeiras. Com licença. Fique quietinho. Fique quietinho. Fique quietinho. Fique quietinho. Fique quietinho. Fique quietinho. No outro lado. Quem quiser... Contratar... Assim mesmo, né? Vem, vem, vem. Vem aqui, ó. O que você tá fazendo? Opa, eu consigo enrolar. Agora é porque quando a gente bate, baixa os olhos. Melhor delinear na minha vida. Cigarote mais que eu. Obrigado. E agora é o que? Agora. Vamos passar o olho e botar pra ver que vai ficar. Como é que não sai? Isso aqui é da 9,5. Como? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. E o que você falou aqui? Não vai. 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 Olha a face Tá tirando a O negócio que eu passei Da blanche É bom Será que faltou mais alguma coisa? Deixa eu ver Blanche eu coloquei Depois eu coloquei Máscara Você colocou máscara? Máscara Não, você não colocou máscara Aí foi Cuidado não coisar meu olhinho Tá, deixa comigo Tá bom amor, tá bom Viu, tá bom Obrigado Ficou bonitão Não, eu vou já ali na rua assim Pode ir? Pode Então O que eu posso dizer É essa make, né Gente Ele foi muito bem Na base Assim, foi a primeira vez Ele tava indo muito bem, né Daí ele inventou De passar o O corretivo O corretivo E aí O corretivo vai passar na necessária aqui Pra poder iluminar, né Daí ele passou no rosto e tudo Ou seja Estou parecendo uma fantasma, né E depois Ele veio com O que mesmo? Blanche 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 Não arrumei, né Pó também Top Mas a única cagada que ele fez Como vocês estão vendo aqui A pior de todas Que meu Deus do céu Esse olho Ficou bonito, ó Ficou bonito Ficou lindo Oxe Tem certeza? Sim Tá, então nós vamos já na pizzaria Ok Então é isso Os amores Minha gente Eu ri horrores Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Pela Pra ser a primeira vez Acho que ele sabe de muita coisa, né Assim Claro que eu disse algumas coisas, né Como vocês viram Mas é isso Esse vídeo merece muito like, menina Porque eu fui a cobaia dessa pessoa Olha o resultado que ele me deixou Entre esse vídeo De nota de 1 a 10 pra mim É, de 1 a 10 O que é que vocês dão pra essa maquiagem aqui? Então eu vou ficar aqui atento nos comentários, tá bom? Então é isso Se você gostou, deixa seu gostei Se inscreva no canal Deixa muito gostei Porque eu mereço, tá bom? Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra você receber todas as notificações É, fiquem com Deus Beijão E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Você superou Tchau